Deburra o nome da cidade, rapaz? Que senão, né? Cidade caidassa, hein? Não podia ser Curiacica do Norte, muito melhor. Seu pai está esperando, porque melhor que você não deixá-lo esperar mais tempo. Vamos dar uma conferidinha e é claro que é um careca! Será que ele deve campar ou será que é gente boa? Desculpa, gente. Estou um calvo, eu não podia. Essa piada é muito do momento, né? Talvez no dia que esse vídeo estiver saindo já seja uma piada muito antiquada. Mas, enfim, quem pegou, pegou! Datei muito o vídeo, né? Ok!